Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiagoTV, vamos para mais um Futebol DT com uma análise de pós-jogo, com duas análises, Ceará e Grêmio, Fluminense e Palmeiras, ambas partidas válidas pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O Ceará empatou com o Grêmio em 1x1, assim como o Fluminense empatou com o Palmeiras. Começando então com o Ceará e Grêmio, o meu palpite para essa partida havia sido um empate, em segunda instância uma vitória mínima do Grêmio. No geral, acho que foi um jogo bem jogado. Acho que nenhuma das duas equipes abdicou de atacar, o Grêmio teve uma superioridade maior, eu acho, em mais minutos no jogo do que o Ceará. O Ceará demorou um pouquinho para começar a chegar, quando chegou levou perigo ao gol do Paulo Vítor, inclusive no jogo inteiro, conseguiu achar chances ali, em meio a um jogo que na minha opinião era um pouco superior da equipe gremista. O Fernando Pras teve um papel importante, o Paulo Vítor também, dois goleiros, o Paulo Vítor, claro, contestadíssimo sempre. O Fernando Pras já foi, eu acho, com uma expectativa positiva para a equipe do Ceará e vem correspondendo. Mas, no geral, acho que o empate acabou saindo como resultado justo. Havia falado, se o Grêmio entrasse com a equipe principal, eu imaginaria um resultado mais positivo pelo lado da equipe de Porto Alegre. Mas, eu acho que com essa equipe um pouco alternada, contra o Ceará, foi um jogo justo, um jogo equilibrado. Eu acho que o empate acabou saindo de bom tamanho. Interessante, porque as duas equipes jogaram, as duas equipes tentaram criar o Ceará. Inclusive, apesar de não ter tantas condições técnicas assim, conseguiu criar complicações para o gol do Paulo Vítor. Agora, falando sobre o outro lado da moeda, Fluminense e Palmeiras. Um jogo que também terminou 1x1, também terminou empatado, mas, diferentemente do primeiro, passou longe de ser um jogo bom. Especialmente no segundo tempo. O Palmeiras melhora em alguns momentos ali no primeiro tempo. No segundo, já teve uma queda de produção. No geral, nenhuma das duas equipes conseguiu pressionar tanto o adversário. Não conseguiu ter minutos excelentes. O jogo até teve uma quantidade de finalizações alta, liberando as 20. Mas, pouquíssimas em direção ao gol. Pouquíssimas não. Confirmando aqui, duas finalizações em direção ao gol. Os dois gols do Palmeiras, marcado pelo Luiz Adriano. E o gol do Fluminense, marcado pelo Evanilson. No geral, jogo ruim. Falta armação ao time do Palmeiras. O Fluminense, de maneira geral, às vezes consegue uma outra escapada pelas laterais. Mas é muito pouco. Muito pouco. E o Palmeiras tem até, acho, um bom homem de referência ali. Que é o Luiz Adriano. Acho que faz bem os seus golzinhos. Quando precisa sair da área, acho que atua bem. Mas a equipe não proporciona condições para nenhum dos seus jogadores concluir. Acho que deve futebol à equipe palmeirense. Acho que teve até algumas exibições interessantes no Campeonato Paulista. Mas, mesmo em geral, nunca foi um time brilhante. E o jogo de ontem, e no jogo de ontem, passou longe de sê-lo. Pelo lado do Fluminense, acho que também falta ser uma equipe um pouco mais criativa. Não foi um grande jogo do Fred. O Fred, inclusive, saiu por lesão. Mas, claro, no momento atual do futebol brasileiro, a exigência pelo valor gasto, pela folha salarial palmeirense, acaba sendo muito maior. Vários destaques negativos nessa partida, de ambos os lados. Eu acho que o empate acaba sendo como resultado justo. Mas, se alguém tivesse que ganhar esse jogo, eu não sei quem seria. Nenhum dos dois times merecia. E o telespectador, muito menos, ganhou alguma coisa vendo essa partida, na minha opinião. Esse foi o Futebol DT aqui no Diego TV. Valeu, meu povo. Falou.